Eu tenho muitas saudades Eu tenho muitas saudades Porém na verdade o que eu quero é voltar E junto com os meus irmãos Na congregação ao Senhor adorar Quero rever vocês, meus irmãos Outra vez, apertar suas mãos O nosso amor não se desfez Eu quero cantar com você outra vez Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Guardo com muita alegria Na fotografia da recordação O rosto de cada pessoa Amiga e boa De cada irmã O tempo passa, é verdade Mas nossa amizade Mas nossa amizade Tão linda se faz Nada destrói este amor Que nasceu no Senhor E não vinda jamais Quero rever vocês, meus irmãos Outra vez, apertar suas mãos O nosso amor não se desfez O nosso amor não se desfez Eu quero cantar com vocês outra vez Guardo hoje muitos momentos Dos lindos eventos que participei Pelos vincões mais distantes Um povo vibrante por lá encontrei Ao Deus da glória eu peço Um novo regresso entre meus irmãos A todos quero abraçar Ao Senhor adorar de todo o coração Quero rever vocês, meus irmãos Outra vez Apertar suas mãos O nosso amor não se desfez Eu quero cantar com vocês Outra vez Quero rever vocês, meus irmãos Outra vez Apertar suas mãos O nosso amor não se desfez O nosso amor não se desfez Eu quero cantar com você Outra vez Outra vez Outra vez O nosso amor não se desfez O nosso amor não se desfez O que é isso?